A delegação do Internacional já está aqui em Guarulhos, em São Paulo. E aqui se concentra para enfrentar o Corinthians neste sábado pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. Mudanças na delegação. Rômulo, com dores na panturrilha, deixou São Paulo e voltou para Porto Alegre para iniciar tratamento. Enquanto isso, Dalbert e João Dallacorte chegaram na capital paulista para integrar o elenco. Obviamente, muitas informações sobre mercado de transferências. A negociação por Gustavo Scarpa está estagnada, mas a direção prega paciência e calma para que possa trazer esta grande contratação. Enquanto isso, Leandro Damião define o seu futuro no Japão. Ele não ficará no Kawasaki Frontal. E a direção falou sobre isso nos bastidores, aqui na concentração. Este é o Diário do Inter-KTO desta sexta-feira, 1º de dezembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta sexta-feira. Vamos começar falando sobre a chegada à Colorado aqui em Guarulhos, em São Paulo, onde eu estou no hotel da concentração do Internacional. Os jogadores chegaram de Cuiabá após treinar na capital do Mato Grosso pela manhã. No treinamento, o Johnny foi a principal novidade. Ele que teve uma entorce no tornozelo direito na partida contra o Cuiabá, conseguiu participar normalmente da atividade. É verdade, com uma proteção no local, mas trabalhou. E com isso, deve ir para o jogo na partida contra o Corinthians. Desfalques foram sentidos aqui em São Paulo. Romulo, que teve uma pancada na panturrilha no último treino, antes do jogo contra o Cuiabá, voltou para Porto Alegre. Ele ainda sente dores. O relato que a gente teve é de que o jogador mal conseguia correr no gramado, que a panturrilha ficou muito inchada em função dessa pancada e, por isso, ele foi cortado da delegação colorada que está aqui em São Paulo. Voltou para Porto Alegre e dois jogadores chegaram para compor o elenco. João Dallacorte e Daubert já desembarcaram aqui e estão concentrados em Guarulhos, onde o Inter ficará até a partida contra o São Paulo. Uma outra novidade é Pedro Henrique. O atacante que foi suspenso no jogo contra o Cuiabá não vai jogar contra o Corinthians, mas ficará aqui em São Paulo com um grupo de jogadores. Vai para o estádio, vai assistir a partida, vai estar no vestiário, uma opção do próprio jogador e da direção de manter o Pedro Henrique no elenco. Provável time do Inter para encarar o Corinthians tem Roche no gol, Bustos, Igor Gomes, Mercado e René. Johnny Arangues, Maurício Wanderson, Alain Patrick e Ener Valencia. Esse é o time do Inter para encarar o Corinthians na Neoquímica Arena. Na tarde desta sexta-feira eu gravei um vídeo aqui no canal trazendo uma informação que eu apurei no final da manhã a respeito da relação Roberto Melo, candidato de oposição, com Eduardo Cudê. E houve um contato da chapa de Roberto Melo com o treinador do Internacional ao longo dos últimos dias. Eu dou detalhes deste contato nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber também qual foi a sinalização dada por Eduardo Cudê para a chapa de oposição. Uma sinalização que no entender de Roberto Melo foi positiva. E eu falo sobre isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir. Bom, vamos falar de mercado da bola. Tem muitas informações sobre isso. Se do lado do Melo existem essas movimentações, do lado da atual gestão, da chapa de situação, também existem movimentações para a temporada de 2024. Vamos a elas. Gustavo Scarpa é o principal sonho, é o principal objetivo da direção colorada neste momento. E a negociação ela deu uma estagnada. Aqui na concentração eu conversei com uma pessoa que me disse o seguinte. O Inter não está em condições normais de temperatura e pressão. Parece que nesse momento tudo tem que ser acelerado, parece que nesse momento tudo tem que ter um pouco mais de pressa. E não é assim que funciona. Se fechar com o Gustavo Scarpa vai ser uma negociação um pouco mais demorada, pelo patamar do jogador, pelo fato do jogador estar na Europa. Então o Inter não se retira da negociação, muito pelo contrário. Mas se coloca como algo que não vai ser resolvido do dia para a noite, não vai ser resolvido na semana que vem a contratação do Scarpa. O Inter quer investir nesse jogador, mas vai levar um tempo para isso. Qual é o entendimento do Inter sobre Scarpa? Em termos de bola. O Scarpa pode jogar em qualquer uma das três funções do meio campo. Na do Maurício, na do Arantes ou então na do Wanderson. É isso que o Inter entende do Gustavo Scarpa, um jogador extremamente versátil. E que é o sonho de consumo do Internacional nesse momento. Quando a gente conversa com as pessoas da direção do Inter sobre o Gustavo Scarpa, tem um brilho no olho. A gente pergunta, tá, mas o Inter está interessado? Eles respondem, é óbvio, é lógico, estamos. Grande jogador. O Inter é encantado pelo Gustavo Scarpa. Encantado com a possibilidade de ter esse jogador no Beira Rio ao longo das próximas temporadas. Mas a negociação travou e aí a gente já falou sobre isso. A pedida salarial de início do Gustavo Scarpa. Ela foi muito alta e o Inter não vai pagar aquilo. Então está tentando conversar com o jogador para convencer ele. E como falei, o entendimento é de que é uma negociação que vai demorar um pouco mais. Não vai ser resolvida do dia para a noite. Surgiu hoje a informação e veio através do Globosport.com, do Shailon, meia do Atlético Goianiense, que o Inter estaria interessado e que haveria uma reunião da direção do Inter com o empresário do jogador aqui no hotel da concentração. Isso foi completamente negado, descartado, pelo presidente Alessandro Barcelos, que até brincou. Olha, se o Paulo Pitombeira, que é empresário do Shailon, chegar aí, vocês podem participar da reunião. Estão convidados. Porque ele não vai chegar. O presidente descartou, negou a informação de que haveria um interesse no Shailon. Outros dirigentes também acabaram descartando e negando essa possibilidade de contratação do Shailon. Então, o Inter afirma que não tem interesse neste jogador no momento, tá? E aí, vou atualizar aqui uma informação que foi trazida e confirmada pelo empresário Vinícius Prates, que é, entre outros jogadores, agente também de Leandro Damião, centroavante histórico do Internacional. Leandro Damião acertou, nesta semana, que não ficará no Kawasaki Frontale. Aquilo que era uma tendência dos últimos dias foi fechado em uma reunião com a direção do clube japonês ao longo dessa última semana. E com isso, Leandro Damião está no mercado. E, obviamente, que Leandro Damião estando no mercado, a direção do Inter ou o Inter vira uma possibilidade pela identificação que o Leandro Damião tem com o Internacional. O que eu ouvi de pessoas do Inter aqui na concentração, tá? Que hoje, hoje, 1º de dezembro, o Inter não está interessado em Leandro Damião. Apesar de saber absolutamente tudo sobre o jogador. Saber, por exemplo, desta reunião que houve com o Kawasaki Frontale e que definiu a não permanência de Leandro Damião com o clube japonês, tá? As pessoas do Inter sabiam disso, tá? E com ele não ficando no clube japonês, as pessoas que eu ouvi disseram que não é o momento do Inter contratar ele. Porque ele não vem de uma temporada muito boa, ele já teve alguns problemas físicos ao longo dos últimos anos. Então, hoje, o Inter não está interessado, disposto a fazer uma investida pelo Leandro Damião. Mas, é um jogador histórico do Inter. E alguma coisa pode mudar. E aí me foi dito, olha, não vou cravar que ele não venha, porque daqui a pouco o Inter tem um pouco mais de dificuldade para achar um centroavante. O Damião aparece bem fisicamente, com um salário baixo, a gente vai contratar. Mas não é a tendência de agora, até pela maneira como os fatos estão se desenhando. Então, sim, Leandro Damião agora está efetivamente livre no mercado. E o jogador tem interesse, sempre manifestou isso, de voltar a jogar no Internacional. Mas, hoje, a direção do Inter afirma que não vai fazer esse investimento pelo Leandro Damião, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Passar algumas odds deste fim de semana, inclusive, do jogo do Internacional contra a equipe do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro lá na Neoquímica Arena. Um jogo ali de meio de tabela, né? O Corinthians conseguiu se consolidar agora em uma parte mais intermediária de tabela, sem riscos de rebaixamento. Odde do Corinthians, 2,57. Empate, 3. Inter paga também 3. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom Adupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí